Gente, bem-vindos ao Banho de Estrogênio. Eu vou começar esse vídeo dizendo que como blogueira eu sou uma excelente médica e toda vez que eu faço vídeo alguém vira pra mim e fala assim você não disse pra curtir o vídeo, pra se inscrever no canal. Eu esqueço dessas coisas. Então pra não esquecer o vídeo de hoje eu vou começar dizendo se inscreve no canal se você não se inscreveu, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, ativa o sininho, todas essas coisas. Comenta, porque de fato no final eu acabo esquecendo. Eu me empolgo, quero ficar falando, falando, falando de medicina e quando eu vejo eu esqueço de lembrar vocês de que isso é super importante. Então se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Se você não curtiu o meu vídeo, curte esse vídeo e curte todos os outros que eu esqueci de pedir você pra curtir. Compartilha com os amigos, ativa o sininho porque toda semana eu tô aqui trazendo alguma coisa pra vocês. E vamos pro vídeo de hoje. Nos últimos vídeos eu falei pra vocês que eu tava recebendo bastante pedidos de vários temas e dúvidas e eu falei que eu ia começar a trazer as dúvidas de vocês pra cá. Uma dúvida muito interessante que eu ouvi de mais de uma pessoa, inclusive de uma paciente lá do meu consultório, e que eu achei interessante trazer pra vocês é... Ah, Maíra, você já levou uma doula no canal, você já falou sobre a função da doula no trabalho de parto, mas eu ouvi falar que existe enfermeira obstétrica. Dá no mesmo? É a mesma coisa? E aí hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre essa diferença da doula pra enfermeira obstétrica. Depois eu vou tentar trazer uma enfermeira aqui, pra ela comentar um pouquinho, pra ela falar um pouquinho da experiência dela e da função dela, pra que eu não invada muito na função dos outros. Mas hoje eu vou pincelar um pouquinho sobre isso e já começar dizendo que não, não é a mesma coisa. A doula tem a função da doula, a enfermeira tem a função da enfermeira, o obstetra tem a função do obstetra, o pediatra tem a função do pediatra, cada um no seu quadrado, todo mundo tá ali trabalhando pra assistir aquela mulher que tá num momento super importante da vida dela, que tá num momento do parto. Mas, é, todo mundo busca ali a mesma coisa, no final, né? Todo mundo ali quer que aquela mulher consiga parir. Então todo mundo tem uma função que se, em algum momento, se encaixa. E as pacientes acabam falando isso. Ah, mas no final das contas elas vão acabar fazendo a mesma coisa. Eu falo, não, não vão. Elas não vão. Não é porque as duas te dão suporte emocional que as duas estão fazendo a mesma coisa. Mas, até porque eu também dou suporte emocional, então eu também tenho função de doula. Não tenho. Eu não sou doula, a enfermeira não é doula, a doula não é enfermeira, a doula não é obstetra, a enfermeira não obstetra. Cada um no seu quadrado. E o que que, então, a enfermeira faz? A principal função da enfermeira obstétrica, quando a gente fala de Rio de Janeiro, vamos deixar isso bem claro, quando a gente fala de Rio de Janeiro, e de acompanhamento domiciliar de parto, quem vai fazer esse acompanhamento domiciliar de parto é a enfermeira obstétrica. No Rio de Janeiro, a gente não é liberado, os médicos não são liberados para fazerem acompanhamentos domiciliares de parto. Então, o médico atua no intra-hospitalar. O paciente chegou ao hospital, o médico vai ser o responsável por ele. O médico assistente dele vai ser o responsável por ele. Mas algumas pacientes optam por fazer um acompanhamento domiciliar de trabalho de parto. Tanto completo, quanto esperar para ir mais tarde para o hospital. E aí, essas pacientes, elas precisam de uma enfermeira obstétrica. A enfermeira obstétrica, assim como obstetra, ela escuta o bebê, ela faz, escuta o batimento cardíaco, né? Usa o sonar lá para acompanhar o bem-estar do bebê. Ela faz toque. Ela é também capaz de avaliar aquele trabalho de parto, avaliar as contrações, avaliar a dilatação, garantir que está tudo bem com a mãe e com o bebê. A enfermeira obstétrica tem essa formação, ela tem essa liberação para fazer esse acompanhamento também, assim como obstetra. Então, os pacientes que optam por um parto domiciliar, que vão acompanhar e nascer em casa, quem vai fazer todo esse acompanhamento, todo esse trabalho com ela, é o enfermeiro obstétrico. E os pacientes que têm médico assistente, que têm uma equipe humanizada, que escolheram uma equipe, têm enfermeira. Qual é a função da enfermeira nessa equipe? A função da enfermeira é garantir o bem-estar da mãe e do bebê, para que essa mãe possa ir para o hospital mais tarde. Essa mãe não quer ter o bebê em casa. Ela quer, na hora que o bebê for nascer, estar num hospital, para qualquer coisa que aconteça, para qualquer eventualidade que aconteça. Mas, a gente sabe que, e eu já falei em vários vídeos, se você ainda não viu, vale a pena olhar. Se você chega no hospital um pouco mais tarde, se você chega para esse acompanhamento hospitalar, somente quando o trabalho de parto já está efetivo, já está mais avançado, você diminui seus riscos de uma cesariana, ou de intervenções. Então, começar o trabalho de parto, começar o acompanhamento em casa, é muito vantajoso. Mas, para que você possa fazer esse início de acompanhamento em casa, você precisa de segurança para isso. E para você ter essa segurança, quem vai te dar essa segurança é a enfermeira obstétrica. E aí, quando a gente fala de uma paciente que tem uma equipe de parto humanizada, com obstetra e com o enfermeiro, o que o enfermeiro faz? O enfermeiro tem consultas de pré-natal também, no qual ele conhece o paciente, ele orienta o paciente, ele conversa com o paciente. Não dá para não saber quem é aquela pessoa que vai ficar com você dentro da sua casa, acompanhando seu filho. Então, você conhece aquela pessoa antes, você pega confiança nela, tanto quanto você tem confiança no seu médico. No dia do parto, quando começam as contrações, quando o trabalho de parto se inicia, a enfermeira vai até a sua casa e faz essa primeira avaliação. Ela avalia como está essa sua dilatação, ela avalia como está essa sua contração, como está o bebê, se está tudo bem. E ela te acompanha ali, até que chegue um momento ideal, para que você vá para o hospital, para que o médico passe a te acompanhar. Enquanto você está em casa, o seu acompanhamento e a responsabilidade pela sua segurança, pela segurança do seu bebê, fica com ela, que é uma pessoa capacitada para estar naquele momento com você. E a partir do momento que você chega no hospital, a enfermeira pode ir embora, ela já não tem mais necessidade? Não! Ela vai para dentro do centro cirúrgico, para dentro do centro obstétrico, para dentro da sala do pré-parto, com o seu obstetra, e eles vão dividir a função de garantir o bem-estar do bebê. Então vai ter mais uma pessoa olhando pelo bem-estar do seu bebê. O trabalho de parto, ele pode ser longo, o trabalho de parto pode ser uma coisa muito cansativa. Então você tem pessoas para trocar ali, aquela vigilância sobre o seu bebê, para garantir que o seu bebê está sendo bem acompanhado, durante intra e extra hospitalar. Entendeu? A doula, ela entra simplesmente como apoio psicológico. Quem não viu os vídeos, eu tenho alguns vídeos falando sobre função de doula com uma doula, que foi a Suzana, ela veio aqui conversar comigo, e ela falou sobre a função dela. A doula, ela não tem formação para avaliar o bem-estar do bebê. Ela não escuta, ela não faz toque. Essa parte não é função dela. Ela está ali como seu suporte psicológico, como uma tentativa de evitar intervenção, como uma tentativa de evitar a medicalização do parto. A função da doula é essa. A função da enfermeira é garantir o bem-estar fora do hospital e dentro dele. A função do obstetra é garantir o bem-estar materno e fetal dentro do hospital e intervir cirurgicamente caso precise. Se precisar de uma cesárea ou se virar um alto risco, se tiver uma complicação, aí já não é mais função da enfermeira. Você precisa ter um médico. Então, todo mundo junto, todo mundo trabalhando junto é a melhor maneira de garantir um sucesso de um parto e um bem-estar materno e fetal. Ficou claro? Eu prometo, eu vou procurar alguém para vir conversar comigo. Eu vou ver, eu já tenho uma pessoa em mente. Eu vou conversar com ela para ver se ela topa vir aqui conversar com a gente e trazer essa enfermeira para falar um pouquinho com vocês. Um beijo, gente. Até semana que vem. Ela está me esquecendo de novo. Se ficou dúvida, coloca aqui nos comentários. E se não curtiu até agora, curte o vídeo e compartilha com as amigas. Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí